E aí me roda o louco Aí está o espelho d'água que é ponto turístico aqui em Bordeaux Aquela fumaça lá atrás deve ser um protesto aí do gilegio Aí que vocês vieram Nicole? E aí 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 E não faço ideia mas está bem feio E aí É fogo mesmo Que bonito esse cruzeiro E aí 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 2002 ano A 2000 ano Tirei no cúchile Esse cruzeiro é grande, hein? É? É maior Não, mas isso é grande Meu Deus Então o prédio tá pegando fogo ali? Eu acho que é Parece a fumaça toda Cadê os bombeiros? Não sei, os policiais estão tudo lá Ao invés de vir pra cá, que tá pegando fogo É o prédio aqui, ó Dá pra ver? Mostra pra você Parece o prédio que tá pegando fogo Mas é É o prédio, tá pegando fogo? Não é o prédio? Não é nada? Não faço ideia Mas eu acho que é um prédio Todo mundo ficou lendo a fumaça e vai chamar o velho? Olha onde é que vem entrar o ônibus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Entrando no horizonte O que a gente tá fazendo, Matheus? 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 Obrigado.